As férias escolares de fim de ano podem durar dois meses dependendo do calendário. E nesse período, o que fazer com toda a energia da criançada? Em Curumbataí, elas já têm o lugar certo para passar o dia. A gente vem trazendo as crianças da cidade, dos bairros vizinhos aqui de Curumbataí, aproveitando as férias. Esse mês aqui foi um mês inteiro aqui para a gente. Está sendo um sucesso. Os pais estão gostando, as crianças estão gostando. Na metade do ano passado teve também. É um projeto que surgiu nas férias de julho de 2017. E a pedido da população, das crianças que me paravam na rua, nós demos sequência a ele em janeiro de novo. O projeto iniciou-se no dia 9 de janeiro e encerramos hoje com tudo dando certo. Pulei no pula-pula, joguei sinuca, comi. O que você comeu? Cachorro quente, hambúrguer, tomei suco. As amigas, que os amigos brincam muito, pega-pega ali fora. Criança gosta mesmo é de fazer arte. E por aqui não foi nem um pouco diferente. Nós temos vários cantinhos da leitura onde o nome faz jus, entendeu? Quando a criançada quer fazer arte, então vamos fazer arte. Vamos pintar, vamos bordar, entendeu? E foi um prazer. E se teve alguém que correu mais do que as crianças para fazer tudo isso dar certo, foi o Juliano. Foi um mês bastante corrido para todos nós. Primeira-dama, o prefeito, todos nós que estamos encajados nesse projeto. Porque a gente quer trazer o melhor para as crianças de Curubataí. Então isso é o nosso trabalho e a gente faz com bom gosto para as crianças. Essa daí é a Sara. Ficou atrás da gente o tempo todo. Então eu resolvi bater um papo diferente com ela. O que você está mais gostando de fazer aqui todos os dias? De pintar com tinta. Então você está fazendo muita arte? Sim. O que mais você está fazendo? Eu brinco naquele negócio, que eu não sei o nome direito. Eu brinco de cozinha com as minhas amigas. Eu vou no cinema também. Eu faço um montão de coisa aqui. Nem só de correria e brincadeira vive essa molecada. Uma hora tem que repor as energias. Olha só como está a fila do algodão doce. Só que tem também cachorro quente e bolo. Vai falar que não é um dia delicioso em todos os sentidos. Ah, é um dia delicioso. Eu como, eu brinco, eu se divirto muito. E num lugar assim não tem como não lembrar da infância. Olha só quem voltou a ser criança. Hoje é dia de folia. Meu coração quer convidar você. Pra cair na brincadeira. Balançar, fazer zoeira. Sou maior pra não ser. Tchau, tchau.